Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar do custo que foi a porcaria da viagem do Lula pra ir lá nas Nações Unidas, né? Ao invés de ficar na embaixada pra economizar dinheiro, Lula ficou num dos hotéis mais luxuosos de Nova York, né? Passeando com a Janja, maneiro, 7 milhões de reais a diária lá. Mais uma vez, o casal presidencial opta por hotel de alto luxo, né? É, meu amigo, por que não? Porque o Lula não pode ficar em um hotel barato, não pode ficar na embaixada, tem que ficar num hotel. Por que, cara? Dá pra fazer isso, um monte de chefe de estado fica em um hotel barato até pra mostrar que se preocupa com o povo, que é pra sobrar mais dinheiro pra dar pro povo. O Lula só quer incluir o pobre no orçamento na hora do pobre pagar imposto, não é pra dar dinheiro pro pobre. Quem consome o orçamento é todo o Lula e a Janja e a turminha deles ali, né? Enfim, e aí saiu essa reportagem da Folha de São Paulo também, que o Lula gasta mais com cartão corporativo que todo mundo. E, rapaz, o pessoal petista ficou chateado com a Folha, cara, você acredita nisso? Vamos falar sobre esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então é isso, meu amigo. Olha só, o Lula foi pra Nova Iorque, como é tradição já. O Lula, de vez em quando, ele passa aqui no Brasil, você sabe, né? Ele tá viajando mais do que tudo, aproveitando, porque eu acho que ele sabe que ele não vai durar muito tempo no poder. E aí ele quer aproveitar pra viajar ao máximo, aproveitar ao máximo a vida, né? Curtindo a vida doidado com a Janja. E aí pegou um hotel de alto luxo lá em Nova Iorque. Olha só a entrada do hotel, rapaz. Nossa Senhora. E Lotte New York Place Palace, que é um hotel com spa, academia de última geração, salão pra evento, galerias. E uma magnífica sala de jantar. Olha que bacana, hein? Dessa vez ficou em 7,3 milhões os gastos em hotel, aluguel de carro e coisa e tal, e outras regalias. Olha só, a gente sabe, o presidente vai pra um evento desse, ele tem que ir bem arrumado, tem que ir num lugar legal. Não pode ser também chegar lá com o pé de chinelo na Assembleia da ONU. Mas, cara, Bolsonaro mostrou que dá pra fazer muito mais barato isso. E quando o presidente gasta menos, ele tem duas coisas que acontecem. Primeira coisa, só com a economia do presidente, ele salva dinheiro pra outras ações do Estado, né? Ele permite que o dinheiro vá pra apoio à pobre, pra pessoa necessitada, pra um monte de coisa. E além disso, o presidente dá o exemplo. Quando o presidente economiza dinheiro, ele dá um exemplo pra toda a administração pública de que, olha só, temos que economizar, o Brasil precisa, o Estado brasileiro precisa atuar pra favorecer o pobre. Não é pra gente gastar dinheiro. O Lula faz o contrário. O Lula sinaliza o outro lado. Ele quer... O Estado existe pra servir quem tá dentro do Estado. O Estado tá ali pra fazer paparicar quem é funcionário público, quem tá dentro do Estado. É pra isso que existe o Estado. Essa é a visão do Lula. Ele deixa isso muito claro. Ele adora torrar dinheiro nessas coisas todas, né? Enfim, estão fazendo aqui... Gastando dinheiro. Isso não é novidade. Já é a 15ª viagem que o Lula faz. Torra dinheiro pra caramba. Mas aí, a Folha de São Paulo resolveu fazer uma comparação. Porque, aliás, é uma coisa engraçada, né? Numa crítica que um lulista tava fazendo. Falando, não, agora, você não ouve mais falar de cartão corporativo, né? O lulista falando isso, querendo criticar o Bolsonaro. Porque, na época do Bolsonaro, ficavam criticando os gastos dele no cartão corporativo. E, na verdade, ele tava criticando, no final, a própria imprensa. Porque é a imprensa que não tá dando mais importância pra isso. Aí, a Folha de São Paulo foi aqui e fez a comparação. Lula gasta mais com cartão corporativo do que Bolsonaro, Temer e Dilma. E não é um pouquinho a mais, não. É muito a mais. É coisa de 50% a mais. Muito mais, né? Aí, tá o pessoal do lulista chorando. Não porque a Folha tá fazendo fake news e coisa... Meu amigo, que mané fake news? Isso aqui tem no portal da transparência. Você vê o número ali. O número é o número, meu amigo. Gastou mais mesmo. E, mesmo considerando a inflação, corrigindo os valores pra inflação, o Lula gastou mais de 50% a mais do que o Bolsonaro, do que o Temer e do que a Dilma. Um absurdo completo, a torração de dinheiro do Lula, né? Aí me vem o pessoal do PT falando Não, mas o Lula tá gastando muito porque ele tá trabalhando. Então, você quer me dizer que o Bolsonaro deveria ter gastado mais, né? Então, por que que tavam criticando o Bolsonaro na época? Se ele deveria ter gastado mais pra trabalhar mais, por que que tavam criticando o Bolsonaro na época, né? Fica muito óbvia a coisa, né? Tavam criticando o cartão corporativo do Bolsonaro simplesmente porque tinham que criticar alguma coisa nele. O Bolsonaro não roubava, não tinha corrupção. Então, por que que vão criticar no Bolsonaro? Ficavam criticando o cartão corporativo. Sendo que todos os presidentes gastavam muito mais até do que ele nessa história, né? Então, tá aqui, ó. O Lula chegou a 8 milhões de gastos nos 7 primeiros meses da coisa. O Bolsonaro somou 5,3 milhões nesses mesmos 7 primeiros meses de mandato, né? E é importante notar isso, tá? Ou seja, isso aqui a gente tá falando de até julho. O Lula ainda tem a viagem pra Índia e tem a viagem pros Estados Unidos. Ou seja, e vai ser pior ainda, vai ser muito mais essa diferença no final das contas, né? A Temer e Dilma ficaram mais baixos. 3,8 milhões e 4,9 milhões, respectivamente. O Temer ficou mais ou menos do mesmo do Bolsonaro. E a Dilma um pouco mais baixo. E o Lula gastando dinheiro pra caramba. Aí vem os petistas falando, não, porque ele tá fazendo negócio, tá trazendo investimento. Cadê o investimento, cara? O Brasil tá morrendo sem investimento aqui. Só a China investe no Brasil. E olha, aliás, esse foi um ponto que o Lula falou que tá querendo trazer investimentos dos Estados Unidos e da Europa. Esquece, meu amigo. Quem é maluco de investir num país que tem um presidente corrupto? Um cara que foi condenado por corrupção. Por 12 juízes em 3 instâncias. Todo mundo sabe que o Lula é corrupto, que o Lula ama uma ditadura, que o Lula quer dar dinheiro pros amiguinhos socialistas dele na América Latina. Quem é o maluco de investir no Brasil? Mas nunca. Não adianta o Lula ficar de quatro, ajoelhar, pedir por favor. Ninguém vai investir nessa jossa. Infelizmente é isso. Nem brasileiro, né? O brasileiro tá pensando em sair daqui, porque, porra, vamos combinar, né? De quem foi a brilhante ideia de botar um corrupto como presidente do país, né? Enfim, e o Lula? Ele dá todo o sinal de que continua a mesma coisa, né? Torrando dinheiro à vontade. Aqui, ó, tá uma matéria da Revista Oeste. Que bacana que eles estão fazendo matérias em inglês agora. Eu acho que isso é um ponto importante. As pessoas lá fora não sabem tanto sobre a política brasileira, justamente porque o português acaba sendo um obstáculo, né? Países que têm a língua inglesa como língua principal, como a Índia, por exemplo, o resto do mundo fica sabendo muito melhor o que tá acontecendo na Índia, porque as pessoas falam inglês. E aqui no Brasil, o português é uma língua que é conhecida muito bem em Portugal, aqui no Brasil. Na América Latina o pessoal entende também, mas saiu dessa turma, ninguém entende português, né? Então, eles estão fazendo aqui e mostrando como é que o Lula tornou a Força Aérea Brasileira um serviço de jato aéreo do governo, né? Os ministros têm usado jato aéreo pra tudo quanto é lado, os ministros do STF têm usado jatinho da Força Aérea pra tudo quanto é lado, o Lula viaja com jatinho da Força Aérea pra tudo quanto é lado, a Força Aérea Brasileira virou um serviço de táxi de luxo e caro pra levar o pessoal do PT pra turminha do PT, né? Realmente é muito triste o que tá acontecendo no Brasil com essa história toda, né? Realmente... E o mais engraçado é isso, os petistas achando que melhorou. Como assim, meu amigo? O Lula não trouxe nada de investimento, nada, zero. Até lá na China, que ele trouxe lá um pacote de desenvolvimento, ninguém viu o acordo de dinheiro entrando ainda. A China falou que vai dar, mas ninguém viu o acordo de dinheiro ainda. E lembra, era um negócio ridículo de 6 milhões de dólares, sendo que só o Lei Rouanet, o Lula botou 10 bilhões de dólares, 10 bilhões de reais pro pessoal aqui no Brasil, né? Ou seja, esses 6 milhões de dólares não vai dar em nada lá. 10 bilhões de reais é muito mais dinheiro aqui que ele deu pra artista, pra gastar com artista. Ou seja, não conseguiu trazer um centavo de fora e nem vai conseguir, porque Lula é um corrupto. Todo mundo sabe que ele é um corrupto e um socialista. Ninguém vai acreditar num governo desse, não tem chance. Até o Lula sair do governo, esquece, a economia brasileira não tem como recuperar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Legenda por Sônia Ruberti